O que eu queria falar é que para mim foi uma experiência interessante, porque eu nunca tinha participado. E eu acho que a integração com as pessoas, o relacionamento, conhecer novas pessoas, e de você começar a pensar que você tem que pensar em inglês todo o tempo, isso é uma coisa que eu acho que vai aprimorando cada vez mais. Então, eu queria parabenizar primeiro pela preparação e dizer que com certeza eu vou voltar. E eu recomendo isso para quem está começando e para quem já sabe falar, podia fazer o que a gente chama de um contínuo aproveitamento de melhorias.